Como ovelha muda, seguia nas ruas Jesus calado, indo pro Calvário Como o ordinário, sendo tratado Um garraço malvado, caminhava do lado E empurrava e batia Caiu ajoelhado com o peso da cruz Chicoteavam tanto ali o meu Jesus Que pedaços de carne de suas costas saiam Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ver tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual o sirineu ajudou a carregar A cruz do Salvador ali E no Calvário, naquele cenário Todos ficaram vendo Ele na cruz deitado Suas mãos ao soldado Estendeu Dez mãos ao soldado Quando levantaram Ele naquela cruz Até a natureza não aguentou Ter o sofrimento do Salvador Protestou na hora que morria Jesus Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ter tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual o sirineu ajudou a carregar A cruz do Salvador ali Eu queria estar lá, mas não aguentaria Eu queria estar lá, mas não aguentaria Ver tanta maldade, tanta covardia Eu não suportava ver ele sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual o sirineu ajudou a carregar A cruz do Salvador ali A cruz do Salvador O Salvador